A Almaceda inaugurou o seu novo lar, uma obra de parceria com a paróquia e a Junta de Almaceda e a Câmara de Castelo Branco. O novo equipamento social orçou um milhão de euros e tem uma oferta de 18 quartos duplos, sendo oito convencionados à segurança social. O novo equipamento social de Almaceda acolhe também o centro de dia e presta o apoio domiciliário. O Bispo da Guarda, Dom Manuel Felício, fez questão de estar presente, unindo-se à paróquia e à Junta e à Câmara de Castelo Branco para esta inauguração. Após a celebração da missa na matriz de Almaceda, o povo seguiu a pé até ao centro da freguesia, junto ao novo lar, ali mesmo ao lado da ribeira e praia fluvial. O padre José Manuel, paroco de Almaceda, benzeu o edifício e Dom Manuel Felício e Joaquim Mourão e José Custódio desterraram a lápida evocativa da sessão. O presidente da Junta, José Custódio, sublinhou a sua alegria por esta obra e obra de parceria com a paróquia. Longe vão os tempos que em Almaceda, Junta e Paróquia estavam de costas voltadas. Finalmente conseguimos chegar a Bom Porto, entendemos, fizemos uma parceria com o centro do Zé Leparquial e foi dessa parceria que surgiu esta magnífica obra que hoje aqui estamos a inaugurar. O edifício custou um milhão de euros, pouco mais. Estão todos ocupados presentemente. Era um sonho seu. Era um sonho meu, sim. Portanto, é um sonho que hoje aqui ficou concretizado. O presidente Joaquim Mourão enalteceu o valor social do lar de Almaceda e agradeceu o apoio da população e a parceria das autarquias e da paróquia. As instituições entenderam-se para fazer esta grande obra. E depois relevo também outra coisa importante. Foi a colaboração entre todos no problema financeiro. Não há problemas de dinheiro quando os homens querem e quando as pessoas querem. Tudo se resolve e tudo aparece, como apareceu aqui em Almaceda. Todos demos as mãos para que o problema financeiro não fosse problema. Antes, pelo contrário, ajudasse a resolver isto. A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, que tinha a maior parte do dinheiro para aqui aplicar, fruto de uma doação, a paróquia, os fundos comunitários que nós trouxemos para aqui também para apoiar esta instituição. Tudo isso foi conseguido para resolver, para fazer esta grande obra. E por isso nós estamos muito satisfeitos em estar aqui hoje na sua inauguração. O que desejamos agora é que ela sirva o destino para que for construída, servir as pessoas. O Bispo da Diocese da Guarda, a que Almaceda pertence, exortou para que esta casa seja de grande acolhimento aos que mais precisam e não um depósito dos que já atingiram a idade avançada. Tenho vindo aqui bastantes vezes e sempre que aqui venho, sinto-me em casa. Não me sinto longe, apesar de estar a 120 km de casa, que é a paróquia mais longe da Diocese, eu sinto-me igualmente em casa como em todas as outras e quero deixar este testemunho a esta boa gente de Almaceda e deixar-lhe aqui os parabéns rasgados por esta iniciativa e que isto quer dizer que há capacidade para muitas outras e, portanto, para dar futuro à nossa terra. Após a visita às instalações, seguiu-se um lauto-lanche para toda a população no Jardim do Novo Lar. Tchau, tchau.